Eu não gosto nem de contar essa história, porque tem muita gente assim que não entende do assunto, me chama até de mentirosa. Tô aqui na fazenda do Didaí Parreira, nós pegamos um serviço aqui, um rosto de Juquira, aí eu fui no supermercado Matheus, a gente fez a compra todinha do que precisava. Aí o Didaí falou, ó, carne vocês não precisam trazer não, porque aqui tem peixe demais, se vocês trouxer carne aqui vai perder. Aí a gente chegou, os meninos ficam arrumando um fogão lá, ele falou, Letizia, vai lá no Rio, dá uma tarrafada lá pra você trazer o peixe pra nós dar comida pra turma aqui, mas você pode levar a carroça e o burro, se você não levar a carroça, você não dá conta de trazer uma tarrafada de peixe daquele rio ali não. Aí eu achei esse meio exagerado, mas falei, ah, vou levar, o patrão tá mandando, né? Aí peguei o burro, arriei na carroça e disse pra ver o descórdo aqui, ó. Eu dei uma tarrafada tão considerada, que eu não dei conta de tirar os peixes pra fora, tive que marrar no burro, na chincha, pra ajudar a arrastar a tarrafa pra fora. Quando eu terminei de arrastar a tarrafa pra fora, que fui tirar, tinha seis peixes em cada mar e dois camarão, assim, beirando. Quem disse que a carroça coube? Ainda sobrou meio muito de peixe assim no chão, falei, gente do céu, tanta prisão que a gente tá desse peixe, eu vou perder esse peixe. Aí veio aquele pensamento assim na minha cabeça, aquela tuição, falei, vou dar outra tarrafada só pra mim ver o que que acontece aqui. Aí dei outra tarrafada. Quando eu marrei no burro que eu rastei pra fora, veio outra carroça, outro burro, onze carrinho de mão, seis caixas de banana, dois sacolinhos de bixirica pra cá e quatro sacolinhos de bixirica pra cá e quatro sacolinhos de bixirica pra cá. Tchau. Tchau.